Música Tudo bom pessoal? Meu nome é Rodrigo da Cutelaria Wearing Estou aqui hoje para mostrar para vocês mais algumas peças que eu terminei ao longo do mês Tá pessoal? Essas facas aqui vão de encomenda para o meu amigo Milton Ele fez encomenda lá do Japão, porém ele não vai fazer eu enviar para lá Ele não quer que eu envie para lá devido ao Covid Está bem complicado, ele falou que os Correios não estão entregando para lá Está difícil de entrar as coisas daqui para lá Então ele vai ser enviado aqui para o Brasil mesmo Uma ele vai dar de presente para o Miguel Alves O Miguel Alves tem um canal aqui no Youtube, tá pessoal? É um canal de pesca, bem bacana, bem bacana mesmo Eu já me inscrevi no canal lá Espero que quem está olhando o vídeo quiser se inscrever no canal dele lá Show de bola também, se inscrever e deixar um joinha lá nos vídeos deles Eu agradeço bastante, tá pessoal? Vou mostrar para vocês, são duas peças praticamente iguais Não sai igual Uma nunca fica idêntica à outra Por ser tudo peça artesanal Tento não tirar modelo, tirar molde, eu não gosto Não pretendo nunca precisar fazer isso Para sempre ter uma peça diferenciada da outra Embora elas sejam bem parecidas, elas têm coisas diferentes A medida aqui, uma coisinha ali é um pouquinho diferente uma da outra Tá pessoal? Faca recurva aqui Falso fio aqui na ponta, tá pessoal? Ela é quase a ponto de fio aqui, só que não tem fio Acho que não há necessidade de colocar fio nessa parte aqui É só um perigo mais para a pessoa se machucar Aqui um dorso mosquado A guarda em alumínio Cabo em pau-brasil Bem legal essa madeira, bem bonita Pomo em latão Faca grossa Tá pessoal? Até o teste de corte fazer um pouquinho diferente hoje Aqui a outra peça Como eu havia comentado para vocês Visualmente assim são iguais as duas Mas elas têm um É um pouquinho distinta da outra Um pouquinho diferente da outra A questão do cabo é igual A tampa em latão aqui também A mesma montagem do cabo A guarda em alumínio também O mosquado é o mesmo padrão também A espessura das duas é bem parecida mesmo Muda em questão de um décimo, dois décimos de milímetro É a espessura de uma para a outra do dorso A largura aqui também é igual O comprimento é igual também Tá pessoal? Como eu já expliquei em alguns vídeos Esse tipo de faca não é faca de fatiar Claro, tu pode usar ela com churrasco Tranquilamente Faca é feita para cortar Mas como ela já é desbaste full flat Ela não é total flat do dorso até aqui Ela é uma faca mais para te cortar um galho Para te usar em uma lida Essa que vai para o Miguel Alves Ele vai usar na pescaria Então ele vai usar para tudo Então ela já é uma faca um pouquinho mais robusta Vou mostrar para vocês aí cortando Um pedaço de couro de búfalo Que eu uso para fazer bainha Que é um couro 35 linhas aqui Que ela vai ser para cortar coisa pesada As duas Então está aí Bem boas de fio Para vocês Essas aqui também Já são facas para uma coisa mais robusta Como eu disse para vocês Não que não vai fatiar uma carne Vai fatiar também Porém não é essa a destinação para ela Às vezes o pessoal me pergunta Mas essa faca aguenta cortar osso? Aguenta cortar isso? Aguenta cortar aquilo? Geralmente é na faca de churrasco Tá pessoal? Vou explicar para vocês um pouquinho assim Nem sempre é questão de dureza Da faca não aguentar cortar um osso É questão de geometria de fio Se o fio da faca é muito fininho Tu vai bater no osso Provavelmente vai dar um dente Por quê? Porque a faca é mole? Não Não é porque a faca é mole A geometria do fio Não permite esse tipo de trabalho Dá um exemplo assim Uma broca de furar metal Uma broca fina Ela vai quebrar muito mais fácil Que uma broca grossa Não que a broca fina Seja mais macia Que a broca grossa Então É questão de geometria Menos material E o fio da faca é a mesma coisa Se fazer um fio muito fininho Ele vai acabar danificando Numa coisa mais pesada Se faz um fio um pouquinho mais grosso Bem aqui assim No gume dele Faz ele um pouquinho mais grosso Um pouquinho mais Fiozinho de detalhadeira Ela vai aguentar uma pancada maior Ela vai aguentar um corte mais bruto Tá, pessoal? Espero que tenha tirado algumas dúvidas Que o pessoal às vezes vem me perguntando Não sou um expert em questão de geometria de fio Mas dessa parte eu entendo que É assim que tem que funcionar as coisas Tá, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha tirado a dúvida de alguns E se gostar do vídeo Deixa aquele joinha também Quem não for inscrito Quiser se inscrever aqui Agradeço bastante Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos